Música 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 65 5,4,7 4,7 Artur Toni Sofis Viva Brava! A atual emissão de categoria de 1,2 Artur 6,4 5,4 3,4 3,5 5 minut Plus ewentualne 5 minut Dogrywki 1,2 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 2,2 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 o filme de Trifte A Bíblia se mudou Max Sweden A Bíblia de A para o campeão Karel Beddorf A CIDADE NO BRASIL Obrigado.